Caralho, onde que eu tô, mano? Que escada é essa? Tempestade. Tempestade, o que foi aquele, mano? Mano, tu tá no buraco, viado. Viado. Mulher, melhore. Bicha. Vai lá no Xavier, eu tô em padeiro. Não, mano. Eu tô adorando essa onda. Mano, eu acho que eu tô enxergando um... Rihanna! Melode, tu! Mano, Rihanna? É verdade que a senhora vem pro Rock Hill, mano? 2015? Mano, é você... E aí, viado? Mulher, o que que tu tomou, viado? Mano, me deram um quei babado. Que onda é? Só te tem. Mano, acho que tava mistura... O que é isso, bicha? Solta. Ai, que vergonha. Mano, eu tô toda cagada. Mano, você tá de óculos porque você fez bala, não? Ihhh, viado. Mano... Xavião, o que que é isso aí? Você tá bem, Logan? Vê se Xavião tem padeiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Mano, o que é que botaram aqui, Bento? Acho que botaram o vodka. Não, quer fazer bagação dele, tá licença. Mano, a senhora fez a pada, Thiago. Ai, professor, só tenho que recorrer a você. Mulher, não faço egípcia. Mano, professora. Fala, fiquem querem. Ai, bicha, você tá levitando, viado. Mano, é babado e se queima, não é, Thiago? Mano, a senhora saiu do chão, rapariga. É assim, querido. No chico, eu sou babado. Mano, você não tá nem sabendo o que falava, tá sem graça. Mano, eu tô no chão, rapariga.